Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou Para a menina que não rimava a dor Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou Para a menina que não rimava a dor Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou Para a menina que não rimava a dor Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou Para a menina que não rimava a dor Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou Para a menina que não rimava a dor Diz para ela, graças a ela só nunca se apagou